O ator, cantor e bailarino Rubens Caribé faleceu no domingo, 5, aos 56 anos de idade, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Seu velório acontece nesta segunda-feira, 6, das 9h às 15h, no Teatro João Caetano, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Nascido em São Paulo, em 19 de agosto de 1965, Caribé iniciou sua carreira artística no teatro com a estreia do musical Hair, 1987, mas depois conquistou as telas de televisão e cinema, alternando papéis entre os três meios. Na TV Globo, atuou nas minisséries Anos Rebeldes, 1992, e Fera Ferida, 1993. Nos anos seguintes, estreou na produção do SBT e se dedicou ao drama, ganhando o prêmio de melhor ator da APT's, Associação Paulista de Produtores de Drama, em 1995 por seu papel em O Melhor Homem, e foi indicado ao APT's de melhor ator. Coadjuvante em 1997 pelo clássico Hamlet e William Shakespeare. Coadjuvante em 1999 pelo clássico Hamlet em 2000.